Nossa, velho, tô aqui tentando na esperança de que os caras liberassem o Pokémon GO, mas não libera, velho. Tá uma demora, uma enrolação. Esse cara tá demorando mesmo. Nossa. Vai precisar fazer alguma coisa pra ver se esse cara libera logo esse Pokémon aí. Tô querendo capturar o Pikachu aqui já, eu tô loucão aqui. Já comprei até uma Pokébola na internet nova lá, dos vagos loucos, não liberou ainda. Ô, já pensou se desse pra nós fazer uma oração pros caras da Nintendo e eles ouvissem nós? Rapaz, ia ser da hora, hein? Dono do Nintendo que estás de boa aí, fortificado seja o vosso server. Traga a nós esse game. Mude logo a sua vontade, assim como liberou nos outros países. O meu pão abandonei pra baixar hoje. Perdoai os nossos xingamentos e não deletai quem baixou escondido. Não nos deixei ficar sem Pokémon, mas livrai-nos do lag e rimei. Liberai aí pra nós de graça. Vou pegar Pokémon em vez de pegar mulheres. Bonito seria capturar um Pikachu. Que a alegria se liberasse no meu. Jogai por nós, gringo amadores. No Brasil nem pra isso nós tem sorte. Rimei. Já disse o poeta, sabe qual a diferença do Charmander e de uma funkeira? Os dois tem fogo no rabo. Diego Souza. Fala galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rápido e sem mimimi hein galera. Foi apenas uma brincadeira e a gente não tá zoando nada. Até porque nós somos cristãos também. Então se vocês gostaram já deixa um like, se inscreve no canal e compartilha. É nóis. Fui. Fui.